Resistamos, palavra de ordem dos venezianos que querem a sua cidade de volta. Largas centenas de pessoas manifestaram-se contra um afluxo de turistas que consideram excessivo 74 mil turistas por dia numa cidade de 50 mil habitantes. O aumento continuado de turistas levou muitos habitantes da Sereníssima a abandonar a cidade e a refugiar-se nos subúrbios. Defendemos Veneza e os venezianos e quem foi exilar sem mestre queira regressar a Veneza. O protesto foi organizado pela Associação de Generação em 90, que milita por uma cidade autêntica onde se possa viver e habitar. Mais de mil pessoas participaram com malas de viagens e carrinhos de compras. Demos um belo passeio até ao Real para retomar a cidade e passar uma mensagem de unidade. Esta é uma cidade que resiste e que quer resistir, precisa de um cotidiano normal. Estamos cá e queremos continuar a viver aqui. Chamam-se de Generação em 90 porque dizem pertencer à última geração que viu Veneza como uma cidade autêntica onde arranjar casa e trabalho, passear ou fazer compras eram coisas normais.